Seu filho está indo mal na escola? Ele não consegue escrever direito? Então matricule-o já na Escolinha do Berola. Com o Professor Berola, seu filho vai melhorar a grafia e tirar de letra os estudos. Quem vai o galo subindo com o Tardelli? Tardelli correu, cruzou pra Berola, bateu, golaço de letra! Escolinha do Berola. Leve já o seu neto. Berola 98. Futebol Clube.